mataram a família dele, por ai mano, do pônei, por ai olha o meu vídeo de robô, né, e aí, press credit, press credit primeiro, primeiro press credit, depois press start, o player 1 é Punisher, o player 2 é Nick Fury, se quiser, é assim que é a lei do jogo, então vamos que vamos, você viu, derrubei a máquina, ah bichão, olha, pega, pega pra levar, não, o Fury dá facão, eu dá, não, isso é facão, bichão, olha só, você manja os golpes não, 2 para frente, né, 2 para frente especial, ó, 2 para frente, aperta os 2, 2 para frente, é, e só os 2 ele tem, é, e se eu vou, deixa eu ver, deixa eu tentar fazer isso, os 2 botões, peraí, os 2 botões, é, porque eu sou o Cadillac, você não é o Cadillac não, pô, eu sou o Cadillac, aqui, ó, que graça ele, você é o Punisher, é, 2 para frente e os 2 botões, né, ah, eu tô jogando com o Washington ali, ó, fuma pra caramba, pera, deixa eu tomar pra isso daqui, aí tem isso aqui também, ó, é, quer ver, ó, ó, você agarra o cara e dá especial, ó, é, esses golpes com 2 botões gastam sangue, qualquer um deles, aí tem também pilão, você pula com o cara e nuia, tem que agarrar o cara, pular e pôr pra baixo com, de bater, ah, tem que agarrar o cara, pular e, colocar pra baixo e apertar o de bater, isso, deixa, deixa eu tentar, como que agarra o cara? só chegar perto, mas deixa pra agarrar na outra tela, porque aqui é chefão, aí os caras são muito fortes, deixa eu tentar, vamos retar esse daqui, vai batendo nos carinha, aí não, aí você gasta bomba, bichão, vai batendo nos carinha que eu vou espancando o bichão aqui, ó, deixa os carinha chegar ali não, acontece, aí tem cor, aqui, você tá per acal aboutindo, aí e, tá peraico, Nossa, que espancamento aqui. Traz a tela pra cá, bichão. É o senhor Matheus que já tomou o controle. Vai pegar a granada, pega a granada, pega a granada. Ah, não deu tempo. A granada era a faca? Não, a granada é a granada. A granada é a bomba, Matheus. Hum, ó, vocês pegaram duas tacas, três caveiras, três caveiras, três caveiras. Eu que seguro o cara. Por quê? Porque você é o Cadillac. Eu sou o Cadillac. Essa daí dá pra segurar o cara? Dá. Aí, ó, segura ele. Só andar é pra cima dele. Aí, agora vai. Pula e nuia. Espera tá um cara só, meu doidão. Aí, pula e... Pula. Aí. Nossa. Nuia. Não, nuia não. Cheira. Pega o machado. Peguei, já taquei. Já vou pegar de novo. Ó, vocês têm quatro bombas. Pô. Ó, as ninjas aí, ó. As ninjas. Nossa. Ó, me deu nuia, ó. Nuia. 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 Dá pra segurar elas? Dá. Só que elas são mais difíceis, né? Mais fácil elas te dão nuia do que você dão nuia nelas. Ah. Dá pra pegar esse cara. Como que você faz isso? Que ele dá um enxuto? Tem que apertar o de bater. Ah. Só apertar só duas vezes aí. Sem por palavra nenhum. Só apertar o de bater. Agora é momento Charles Bronson, hein? Charles Bronson! Charles Bronson! Meu amigo, Charles Bronson! Toma o Charles. Pega, pega. Caraca. Pega a faca aí. Vai pegar aqui, ó. O sangue com ela, não? Vai naquela porta, pai. Ah lá. Ih, fugiu a rapariga. Já era. Nossa, bichão. Como que isso que eu tô falando? Eu soltei a bomba. Tu matou. Tome. Tá pra ele, o martelão. Era só pra quebrar a porta? Ah, não. É. Agora é isso. Vou ser o chefão. Você vai ser o chefão? Não, eu vou... Vou botar a copa aí. Oh. Homem de ferra, é. Tem naquela vez? Tá na porra. Mano, ele tem muita vida. Ele tem tanta vida que... Ele tem duas. Pega o martelo, pai. Nossa, o Tony Stark aqui é foda, hein? Quem é o Tony Stark? É esse o robôzão, hein? Meu bonequinho não corre com o martelo, ele rola no chão. Faz o especial nele. O negócio é três e sai fora. Ah, eu tô. Ah, ele roubou o bichão. Ó, vocês tão quase tirando a primeira vida dele. A primeira vida? É, a primeira vida. Aí, deixou nós felizes. Ele tem duas barras de vida. Uma metade. E a outra cheiona. Então, é duas barras de vida. Tá, porra, derrubou até eu. Gasta a bomba, bichão. Morre sem gastar a bomba. Qual que é a bomba? Pula e aperta os dois. A bomba não gasta sangue, não. É, só tem mais uma. Aí, já era. Cuidado com o laser. Laser. Deixou nem se mexer direito. Tome. 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 na peixeira. Charles Bronson. Tá bom. Como que faz a bomba mesmo? Pula e aperta os dois. É, isso se você tiver bomba. É, eu tenho cinco bombas. Vai, saco aí. Vai, saco aí. Olha a metade, adoro. Que eu não tô acertando ninguém aqui. Boa. 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 Deixa eu pegar esse cara aqui. Não dá pra agarrar ele não, Deus. Não? Deixa o tamanho do cara. Assim, ó. Não dá pra cá, eu dou-lhe o facão, hein. Nidzão. Já era. Ah, esse daqui que é difícil agarrar, né? Esse daqui que atira, né? Ah, levei uma coronhada. Eu também. Olha a bomba. Olha, eu dei de cabeça com a gente doido. Só que gastou vida, né? Não. Não? Não. Droga. Assim não gastou, não. Eu dei de cabeça? Não. Você viu aquele doido? Morte de tiro. Deixa eu pegar o cara aqui. Chama ele no rambo, assim, ó. Deixa eu pegar essa arma. Tome. Tome. Pô, 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 pô. Trrrrm. Bó de cabeça. Cuidado com isso aí, bichão. Eu vou pegar a espada. Cadê? Errado. Aê. Espada certa. Fuiá. Bem, ninja. Vocês são, ninja. Tomei. Que susto. Ai, o bichão me pegou. Lá embaixo, mano. Ah, danado. Ó o senhor dos anéis aqui, ó. Que precioso. Dá uma tira no Robocop. Deixa eu pegar ele. Você quer pegar o Robocop, é, bichão? É o Robocop. Quase os cinco Robocop, ó. Sem cabeça. Tome. Sem cabeça. Chama na peixeira. Não, eu tenho pouca vida. Tinha. Olha o tanto de pouquita. Antes que ele tá no gel, você morre e ela vem encher. O crédito é infinito? Tá pegando, eu não tô morrendo pra esses cagão aqui. Deixa eu pegar um aqui. Peixeira. Peixeira da... Igual o Tiara e Chate agora. Tome. Tome. Muito obrigada, meu amor. Agora você morreu. Agora eu morri. De verdade. Tome. Vem aqui. Vem aqui. Vai. Ó, a pizza aí, ó. Não vou pegar, né? Cai. Tá, com fome eu tô. Não. Eu peguei. Eu peguei a minha vida, como tá. Qual que é a bomba, Deus? Eita, é com os dois? Tá. Tá bom, senhor. Já acabou até minhas mãos. Ele não tem perna. É, não tem mesmo perna, não. Tá igual o Sr. Burns. Quem é o Sr. Burns? Do Sipson que a gente jogou. É mesmo. Ele não tinha... Ele não tinha perna. Isso, desce a porrada nele que é mais fácil. Cada um de um lado. Fica do lado de lá ou pônei o cheiro de minha tigera? Mano, eu só vou dar um taco. Eu taco nele. Nossa, não tirou quase nada de vir. Não, não quase nada. Agora tirou. Descendo a rasteira. Descendo a rasteira. Porque ele faz... Ele roda. Ele faz... Ele faz o rodo, sabe? Ele faz assim, ó. Descendo a rasteira. Olha, que danado. O Robocop. Não dá pra... Não dá pra matar esse Robocop, né? Vem aqui, Robocop. Eita, filho. Vamos ter uma conversa. Vem aqui. Vai ter o centro da bola. Peixeira da... Peixeira... Ó, o Robocop morre sozinho. Né? O Robocop morre de medo. Ele morre sozinho. E ainda ele fica só com a perna. Ué. Agora só... Ué, o polixê ele abaixa e fica cansado, é? Porque eu não sou o Cadillac. Você não é o Cadillac, não. Tem que atirar. Oh, mano. Tem um jogo do Super Nintendo que é assim, mano. Fora o West lá. São sete riders. São sete riders. Mas tem Power Card também. Oh, mas tem que jogar esse jogo aí, mano. São sete riders. Tem o... Que eles entram no puteiro lá, né? Tá muito louco, mano. É, depois a gente joga ele. Depois desse? Tem que ver a hora. Como é que vocês estão aí? É um crédito de cada, é? Vocês estão jogando o quê? Um crédito de cada? É? Que... O menininho vai ficar aguado. Que jato? Então, quando o Matheus perde as vidas, é tu. É. Não, quando... É uma tela de cada. É bom, uma vida de cada. Crédito. Seria melhor. Até morrer. Mas seria melhor eu jogar só aquele jogo o dia inteiro. Toma, facão do Guilherme, ó. Nada. Tome. Nada é melhor. E tudo é bom. Você viu, Deus? O quê? Tome. Tome. Quebra o trem do bichão. Ah, aqui, ó. Ah, não. Vocês não. Vocês não. Tome. Esses daí são os piores monstros de todos. São essas unidades. É o... Cyberpunk. Nome machadada. É fogo que elas lançam os tiger. Ela pula muito alto. Elas lançam os tiger aí, que é embaçado. As janelas? As duas. As duas? Ai, deixa... Chocou uma facada na cara dela. Uh, tomou o tac-tac-tug. Não, tem que ir lá de baixo, mano. Ah, bichão não é bruta, filho. Vai. Tá, tac-tac-tug. Eu joguei ele lá embaixo. Caiu lá embaixo? Eu joguei ele lá embaixo. Tá tudo aí. Bicho, o cara não morre não, hein? Quem? O cara é fortão. É Highlander? O de óculos. O de óculos. O cara de óculos. Que a senha acabou de dar um soco. E o pai ia ca... E o... Ai, ele tá andando no negócio. Ai, olha. Né, pai? Pegou a espada. Não, até eu. Nossa, desce ele a... A espada do Samurai. Cuidado que o barato estoura, pego. Olha os nisso, pô. O pai, tem quantos... Tem quantos negócios pra bater com essa espada? Tem quantos negócios pra bater com essa espada? Acho que dá pra bater umas 10 vezes. Ah. Por que só 10? Segura o cara. Chapelão demais. Chapelão demais. Eu sou o cara, filho. Eu sou o Vingador. Ele é o Vingador mesmo. Né? Não, pô. O Vingador é o Homem de Ferro. É o Tó. Ele é o Vingador. Ele é o Punishê. O Cadillac é ele? É, o Cadillac é. O Cadillac. Ó o... Peito do justiceiro. Cabeça de martelo, é ó. Eu sei por que ele é um justiceiro. Por quê? Sei lá. Eu sei por quê. Sei lá. Não, porque mataram a família dele. Né? Que nem no Max Payne? Eu vi no começo. Mataram a família dele. Né, pai? Max Payne? É. Que nem no Max Payne, né? Não, do... Desse... Desse... Que tem o... Peixeira em todo mundo, não quer saber. É, mas o Max Payne também é útil. Vamos, vamos, vamos... Vamos fazer saravada de bomba. Saravada de bomba, eu só tenho mais uma. De jasmina do Tiger, é? Eu posso jogar madeira, filho. Pode? Posso. Jogar madeira. Cuidado... Ai, 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 ixi, ixi. Nossa, eu não tô fazendo igual o... O Zangue F. Não. O outro. O do... É o Mestre. O Mestre é o quê? O... O Capitão é o quê? O Capitão é o quê? Não. Capitão comanda? É, Capitão comanda. Ele faz... Ela faz igual o... Aquele rosa. É o... Capitão comanda. Múmia lá, né? É o Mômia. O Mômia. 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 Terminou todo mundo caindo. Né? Por que o... O cara abaixa aí, ó? Ele fica cansado? Acho que sim. Ele tá com dor de barriga. Ou é porque ele não... Não tá se dando bem na pontuação. Aí ele fica... Caramba, mano. É isso mesmo. É, pra mim ser o Cadillac do jogo. É o outro cara que tá sendo Cadillac. Ó o... Godinus, é. Ele comeu muito do açúcar. Tá com dor de barriga. É. Ou é essa roupa leg aí que tá muito apertada. Chegou os goianais. É. É. Eu vou sentar o teu. Nossa, não deixou nem pegar as balas. Deixa mesmo, não. Tô, 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 tô. Chamando o Charles Bronson. Peraí, aqui, 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 aqui. A cara pega. Acabou, já era. Fechou a tela. É rato? Nossa, eu pensei que era... É gato. Você não anda pra rirar. Meu, não. Não. Vocês nem mataram o rato, velho. Dá pra matar o rato? As armas aqui, ó. Se dá pra matar... Pegar esse cara aqui, ó. Vamos ver se... Toma. Tem bom... Ficar ligeiro. Então foi que você deu um chute? Nossa senhora. Vai ter... Você quer ficar andando com o cara... Um monte de cara batendo. Quer ficar de rolê com o cara? Quando eu faço, eu dou... Além de supulgar. Ele faz o chute do... Do Johnny Cage. É. Ele faz o chute do Johnny Cage. Vai sair da água aí. Como que eu vou pra terra? Eu fui lá, velho. Eu? Meio. Desce o cano em todo mundo. Eu tenho uma bomba? Eu tenho um esporte do mundo agora. Bum! A bomba é forte, hein, mano? Essa bomba é monstra. É a bomba das bombas. A bomba só tem mais duas. Foi pra lá pra apanhar. Eu pensei que você ia ajudar a bater. Agora eu vou ajudar a bater. Esse daí é o Luke 10.0. Esse daí ele faz o golpe do Robert. Esses maniais aí parecem os carinhas lá da Art of Fight lá. Fazia... Acho que é... Getá! Cadê? Vou matar. Cadê? Cadê o quê? Cadê o Cadillac? Esse daí é bichão, hein? Esse daí é mau, não sei. Nossa, é logo três. Nossa. Aí que é difícil, né? Esse daí faz Tiger Robocop. É Tiger Robocop? Então toma o Tiger Robocop aqui. Deixa eu ver. Bum! Se pra ele não dá, quer dizer... Já sobrou deles pra mim. Já matei um. Tome. Já matei dois. Me deu uma rasteira, hein, meu? Caramba, mano. Ô, parceiro, viu, mano? Ê, parceiro, né? Caramba. Daí tava tão desesperado. Falou que eu nem sabia. Vou bater tudo de boa. Opa, olha isso. Que que é do... Ele pegou o negócio... Ele pegou uma espada. Olha o negócio do Ghost in Globes ali, ó. Pra jogar nos outros. Olha lá. É verdade. Tome. É só sentando, tiro. Joga lança neles, Deus. Lança, eu não peguei lança. Olha a lança branca. Olha lá, ele pegou, ele jogou. Você lembra desse binequinha aí que você joga? Ó, vai furando todo mundo. Joga essa arminha aí? Sim. É ele mesmo. Eita, tomou no pilão dos exterminadores aí. Ele é um cavaleiro. Ele é um cavaleiro, aí ele joga uma arma assim. É, o dos Team Goblins. É. Nossa, tem até cabeça. Não, não, não. Nossa, esse pilão deles aí é doidura, hein, meu. Então o jogo dele aí, Deus. Tem? Tem. Mas não estamos jogando o jogo dele. Não. O jogo do Ghost in Goblins. Ah, do Ghost in Goblins. É. Do Ghost in Goblins. Não tem no Fight Card? Tem. Tem? Tem. Tem a versão do arcade mesmo e do super e do mega. Falta de um, tem logo três. Não tem bom, não tem bom, eu jogo um putaco mesmo. Peixeira em geral. Pula, garacheira. Pula na peixeira. Ele faz isso aí, dá esse porradão. Pula na peixeira. Pula na peixeira. Pula na peixeira. Parece um porradão do... É aqui, vai tomar na cab... Os cara não dá conta de um barril, quer dar conta do creme. Pula na peixeira. Pula na peixeira. Esse porradão dele aí, a mão cresce. Parece aquele daquele outro jogo lá que nós estávamos jogando lá, Teus. Qual? Os sapos lá. É, tem um sapo, mas não é com ele, não joga com ele, joga contra ele, né? É, contra o sapo. É aqui em mim. Vamos ver se a gente joga ele, porque ele joga treta demais, mano. É treta demais. Ele é treta mesmo. Tome, nuia. Nuia. Puxa, teus. Pegou um bom pro mestre. Que? Ui. Quebra, quebra. Peguei. Não, era a minha. Vai virar o seu barril. Peraí, então eu vou ficar preparado aqui, ó. Pega, quebra. Tá prelo aqui, com bem. Eu que pego. Nossa, eu saí rolando. Pedra é minha. Ah, não. Olha lá, a xuriquém. Ah, eu ia pegar a xuriquém. Ele pegou primeiro. Ixi, chegou o satanás. Olha, ele joga três, quatro, de uma vez só. Olha a bomba. Nossa, ela foi me bater. Ela quis me bater. Ela faz a tec-tec-tu ir com as mãos. É mesmo. A tec-tec-tu. Olha lá. Jogia. Bum. Como que faz aquele que ele bate? Mesmo? Pulei, põe pra baixo. Pulei, põe pra baixo. Ah, mesmo. É. Põe. Não, é o sapo aí, ó. Sapo. Olha o anelzão. Como que você corre tão rápido? Ah, de novo Tony Stark aí, meu. Dá dois pra frente, põe. Faz a bolinha. Oi, rapaz. Tony Stark de novo. Olha a metade dele. Nossa, levei chute, levei laser, levei tudo. Homem. Pera. Ah, caramba. Caramba. Esse daí, também é grande. É, muito pesado, hein. Vixe, mais um aí. Mas eu fiz o Exterminador ainda. É o Exterminador. Tá, o bichão tá violento, hein. Exterminador do futuro. Do quê? Do futuro. Do futuro. Do futuro. Do futuro. Exterminador do Cadillac. A rasteira dele só não derruba o robô. Né? Só derruba o meu amigo. Só derruba o... Boom. Boom. Mano, tava sentado. Se eu não soltar a bombinha, nem... Pescheiro no robô. Nossa, agora arrebentou na pecheirada, hein. Cê viu? Acertou. Acertou um monte de beijo. Só vez, pai. Ó o Punisher cansado aí, meu. Eu que sou fumante, tu que cansa. Eu que... Não, foi empate. Foi nada aqui, ó. Tanto aqui, ó. 70, 80 mil aqui. 19 mil. Eu perdi? Vai? Agora vai pra Paulista, ó. Vai pra Paulista. Saiu do Ibira. É a última fase? É? Parece que sim. Gente, é a última fase? Parece que sim. Eu acho que não. Espero que não. Eita. Tirou na casa do homem, ó. Ali tá parecendo que nós estamos versus, mano. Vou bater em você. Só o Matheus sabe dar rasteira nos outros. Deixa eu dar uma rasteira neles? Pega ali, ó. Tá prela, uma arma gigante. Essa arma aqui não é de mentira. É de mentira. Dá o golpe do diabo. Eita voadora do diabo. Peraí, aqui, 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 aqui. Já era. Fechou a tela. Pega ali, ó. Pega ali, ó. O negócio. Ó o negócio do Arthur aqui, ó. Então. Tome. Ixi, vamos lá buscar. Já era, perdeu. Solta isso aí, rapaz. Pula e solta a bamba. Pula e solta a bamba. Você viu o cara muito forte ali e não morre com a bomba. Esse daí é de óculos, entendeu? Não, eu queria tomar uma facada. Nossa senhora. Pra onde você jogou a faca, pai? Pra onde você jogou a faca, pai? Ô, pai, como que faz aquele chute dele mesmo? Abaixo pra cima. Abaixo pra cima? Ah. Olha a metralha doura. Fogo, 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 metralhão. Dá a chute do Johnny Cage nesse cara aí. Ele vai colocar fogo em você. Olha o Tarturno aqui, ó. Negócio é lança, rapaz. Negócio é lança. Nossa senhora, essas meninas não. Ah lá. Deu noia. Fogo que ela desaparece, já aparece noia, noia. Parece aquelas Estrit 2 pirata lá. Igual Zangief agarrar na sombra, ó. E vem Robocop, vem tudo. Vem um Robocop de bola que eu tenho, mano. Ah, essa bola é infinita. É infinita não. Eita, caralho. Ele soltou um pedaço do braço, o bagulho expandiu. Viu? Não, era infinita. O cara quer levar tudo. O cara quer levar tudo. O dinheiro, tudo. E chega, toma em todo mundo aí. Vixe Maria, não acaba não. Ah, põe miserável. Por que tirou a vida dele? Porque esse tipo é especial. Senão você vai ficar toda hora fazendo isso. É mesmo. Entendeu como o golpe é muito forte? Aham. Caralho, acertei a pesada até nem você. Olha, pegar o frango lá. Quem é frango aqui? Levanta a mão. O frango já subiu. Olha a bomba. Pega a bomba. Vai explodir. Vai explodir. Eita, estamos descendo a bala aqui no bichão. Tem o cara atrás de você. Olha o estaloneio. Vai explodir. Bum. Quem está lançando a bomba? Olha a bomba. Olha duas bomba. Ai. Vai explodir. Pula. 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 Ele não morreu não. Caramba, esses bichão tem um pulo monstro, hein. Pula. 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 Ou ou ou. Pula. Pula. Pega a maleta! Ficou rico! Ah não, troquei o bagulho pro machado, velho. Olha o cabelo! Não, não, não. Ah, roubou! Eu roubou essas chamas, velho! Ah, nossa! Lanças chamas melhor do que o machado. Machado só dá pra dar um ataque. Pega a pizza, pai! Pera, mãe, eu não tenho pensado nisso. No quê? Não comi essas horas. Comi no meio da guerra. O cara pegou desarmado. Ih, deu um soco bem no meio da venta. Joga flame! Joga flame! Caramba, os cara deve ser peixeira sem dó, hein? Pensa duas vezes. Aí... Você só tem cinco balas. Vou botar uma bala aqui. Pai, como que você vira uma bala? Ai, meu Deus. Essas mina não, mano. Essas mina não. Eu vou botar uma bala aqui, ó. Ah, é? Também... Vou fazer o meu também. Toma. Olha lá! Vixe! Pegou no Nuya, velho. Ficou brava. Vamos lá! Vamos lá! Tá! Pau! Cop duplo! Cop duplo! Cop duplo! Dinheiro duplo! Carreira duplo! Carreira dupla! Sei lá, do dois pra frente o bagulho da frente. É, do dois pra frente ele faz a bolinha. Será que dava pra você bater? Ah, pegou nada, hein. Pegou do chão, galera. Agora é o chefão. Ele tá quebrando a casa do homem. É. Eita, esse é Godinão, hein. Tem o Godinus e o Godinão. É. Esse é o Mr. Charut. Mr. Charut. Esse é o Roberto Carlos? Eu sou inscrito já no Space Arcade. Tu que é o rei? Até Sonic? É? Pega, pega, pega. Caralho. Você pegou o Godinão. Esse aí que é o chef e aí os caras ficam jogando o carapai pra cá. Agora ele jogou eu. Combra lá. Lá ganhou, bichão. Ficou com raiva, jogou eu. Tá o primo aqui. Que porra, jogou eu longe agora, hein. Né? Tu que é o rei? Joga bomba nele. Vai jogar a mãe. Você chegar lá, ele só dá o muro. E o bichão não tá nem com a bomba? Só quando joga ele. É um, é dois, é três bombas. Pega o martelo. Não, mano. Tá bravo, hein. Não dá uma da pila não com o Godinão. Dá a nuia? Tá especial. Tá especial no Grandão. Nossa. Tô no André no Grandão. Parecia que tava atacando ele. Né? Nossa, o bichão é violento, hein. Que porra, ele bateu até nos carinhas dele. Olha, não deixei nem bater. Peixeira! Toma. Eu vou pegar o carinha e vou girando pra cima dele. Toma. Olha lá, eu tento jogar eu em você. É. Dá um ataque nele. Nitsu Puga. Autografa. Amigo. Oi. Marelau. Verso máreteu. O que 하겠습니다? Eu villa. bossy. Esquerda. Peixeira. Ultimo operator. O lado Worrefiro. Final promotion. borente. friend. E o cigarro de semaninha é infinito, hein? Né? Né? Deve ser aquele cigarro eletrônico, ó. Esse daí é pior do que nós. É, acabou com a casa do homem. E se dorme com o cigarro na boca? Acabou o jogo. Até Sonic. É. É o quê? Até Sonic. Uhum. 362. Wilder. Wilder. Uhum. Uhum. Oh, Steph. Oh, Steph. O que que tá escrito? O que que é escrito? O que é escrito? Tá escrito... Eu sou o Cadillac. Oh, Kanaka, I, I, Ueno, Onyapatá, Mitsuha. Ah lá, Eripeon, Mitsunaga, Miocelyneia. Aí, esse daí é minha mano, irmão. Minuci, Manoveia, Mimicota. X. Nossa, não deu nem para... M, I, Marilin e Gus. Caramba, o Pulisher tem mó bocona grandona, mano. Quem? Cadillac, ó. Comendo a boca dele. O queijo dele é mó grandão. O queijo dele... O outro não abre a boca para nada, só com aquele charuto na boca. É. Ele deve estar mastigando chiclete, que ele fica assim, ó. Aquilo aí é o óculos, é o tapa-olho. Tapa-olho. É um tapa-olho. Ou é o medidor de Ki. É um tapa-olho porque ele fica fumando, a fumaça vai no olho. Ah. Olha lá, sabe o que ele tá escrevendo aí, Matheus? Amanhã. Espera, M. M. Vai, cadê o A? Aí, passou, passou, passou. A. Match, Grain. T. Ixi, não deu tempo. Coma. E coma, eu ia fazer... Eu ia fazer... Eu ia fazer Matheus. Tchau, tchau.